E aí, pesada? Então vamos falar sobre deixar dinheiro na mesa. Como eu falei que pagar contas adiantadas vocês estavam deixando dinheiro na mesa, vamos falar sobre CPF na nota. Aqui eu acho que existe desde 2015, 2016, no Paraná, um programa que você pede o CPF na nota e parte do SMS volta pra você como crédito. E somos totalmente contra apostas, vamos fazer um vídeo só sobre apostas, mas você ganha bilhetes da sorte que você concorre a prêmios. Tem prêmios de R$10, de R$100, de R$100 mil e até prêmios de R$1 milhão aqui no Paraná. Eu sei que São Paulo tem a nota paulista também há muito tempo e acredito que a maioria dos estados do Brasil tem esse programa de você pedir CPF na nota. Então, eu sempre peço CPF na nota, nas compras que eu faço aqui, porque no final é uma rendinha, é um cashback que entra no meu bolso. Então, eu entro ali no meu aplicativo da nota a cada 3, 4 meses ali, o valor mínimo pra resgatar aqui no Paraná é R$25, e eu resgato ali meus R$25 e vem o dinheiro pra minha conta. Se você quiser juntar o ano todo aqui no Paraná, dá pra você abater no IPVA do seu veículo. Então, o ano todo você juntou ali R$100, R$200, R$300 de notas que você pediu, você pode abater isso no IPVA do seu veículo também. É um programa bem legal que existe aqui. Então, ah, o governo vai saber onde é que eu tô gastando meu dinheiro. Cara, se você pagou no cartão de crédito, mesmo que você tenha sacado um valor em dinheiro e você foi fracionando esse dinheiro, tem rastreabilidade isso também. Então, é praticamente impossível você fazer uma compra e ninguém saber que você gastou esse dinheiro, que você comprou alguma coisa. Então, eu peço o CPF na nota sim. A maioria das minhas transações são no cartão de crédito também. Vamos falar sobre cartão de crédito também. Mas, é mais um dinheirinho que você pode estar deixando na mesa aí. E, como estamos falando de educação financeira, pedir CPF na nota é um bom negócio sim. Então, peça o seu e ganhe os seus dinheirinhos de volta, que você já pagou em tantos impostos para o nosso querido governo. Beleza? Valeu, tchau, tchau.